Boa noite, esse é o painel das empresas que fazem a diferença e com suas atividades trilham o caminho para o desenvolvimento sustentável. Antes de chamar os convidados, a gente vai passar um breve vídeo sobre o nosso fundo SG de crédito privado. É um fundo super democrático que com a partir de 10 reais você também já pode começar a fazer a diferença. Roda o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, agora eu vou chamar os nossos convidados, vão aparecer aqui no telão. Bom, boa noite, muito obrigada pela participação, Andréia, Bruno, Alexandre. É um prazer poder falar com vocês. Eu já vou começar com uma pergunta no seguinte sentido, né? As três empresas têm modelos de negócio que são muito ligados ao impacto ambiental positivo. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para um aspecto mais amplo, né? Abordando também as outras duas letras do SG, o de social, né? O S e da governança corporativa. Então, eu queria já começar passando a bola para vocês, e aí a gente pode seguir numa ordem da Andréia, do Bruno e do Alexandre, de como as respectivas empresas englobam tanto o lado ambiental, mas também o lado social e de governança. Bom, Bianca, primeiro agradecer aí ao convite, à participação, é um prazer estar nesse evento. Pude participar, né? Ouvindo aí diversos dos painéis, está sendo incrível. Acho que indo aqui para o nosso tema de SG, acho que você falou tudo, né? Embora a Ômega tenha nascido como uma empresa verde, né? Sempre que formos aí focados em energia renovável, o tema é muito mais amplo, né? Sustentabilidade não é feito só de meio ambiente, né? De você ter esse cuidado. Eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que realmente olhar as três famosas letrinhas, né? O lado ambiental, o lado social e o lado de governança. Se você não gera valor para todos que estão envolvidos, isso não é sustentabilidade, né? Eu acho que você precisa realmente alcançar resultados que façam a diferença para todos. E aqui é o amplo mesmo, né? É o time que trabalha na empresa, são os clientes, são os seus fornecedores, é a comunidade onde você atua, são os seus investidores de ações, de dívida. É o país como você está inserido, né? Então, aqui pensando, você tem que gerar valor para todos os brasileiros também, e num sentido mais amplo aí o mundo, né? Então, acho que aqui na Ômega a gente tem muita seriedade nesse tema. Não só, novamente, nascemos como uma empresa 100% renovável e continuaremos dessa forma, mas desde o nosso início, sempre muito focados em como a gente pode impulsionar as economias locais onde estão os nossos parques, investindo bastante em geração de renda, em educação, tendo a ética acima de tudo. Quando a gente listou a companhia em 2017, fomos para o novo mercado, temos conselho independente, temos comitês de assessoria ao conselho, de assessoria aos nossos acionistas também, sempre privilegiando o tema de sustentabilidade em todas as nossas atividades, né? Então, a Ômega nasceu sendo uma companhia de impacto, e a gente vai continuar fazendo dessa forma, né? Quando a gente ganha juntos, a gente ganha muito mais, né? Esse efeito é multiplicador. Boa noite, Bianca. Boa noite, André e Alexandre. Queria, primeiramente, agradecer a Genial pela oportunidade de participar do evento. Acho que quando a gente fala de ESG, no fim das contas, a gente está falando de perenidade da empresa. Não dá para não ter um equilíbrio nas relações que a empresa tem com todos os seus stakeholders e acreditar que ela vai sobreviver para ver o futuro. Então, sempre que a gente trata de ESG na AERES, a gente olha de fato. O core business da empresa já é muito forte no lado ambiental, mas a gente também tem geração de resíduos, a gente tem consumo de energia elétrica, a gente tem consumo de água. Para tudo isso, o segredo aqui, não é nem segredo, a forma que a gente atua é fazendo gestão. Então, para todo o impacto que a gente gera, que não é positivo, a gente tem que ter meta de redução, um plano de ação para capturar esses benefícios e é assim que a gente consegue progredir e, como eu falei no começo, continuar com a existência da companhia e ser perene. Para o lado social, a gente tem que, obviamente, reconhecer que a gente emprega muita gente. A AERES hoje tem mais de 5.500 funcionários. As comunidades que essas pessoas vivem são comunidades bastante carentes. Então, a nossa atuação junto às comunidades cria um engajamento, cria um ciclo virtuoso e a gente se aproveita bastante disso também. Então, se aquilo não for equilibrado, como eu falei no começo, qualquer ação que a gente tem na sociedade tem que ter retorno para a companhia também. Não pode ser um negócio hipócrita de fazer só para aparecer na mídia. A gente tem que fazer, de fato, que aquilo cria valor. E quando a gente olha para o lado de governança, assim como a Andrea já comentou, a gente tem comitês independentes, a gente tem um conselho de administração com membros independentes bastante atuantes. A gente tem que entender que isso protege os interesses dos minoritários, isso protege o interesse dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, porque, no fim das contas, essa busca de equilíbrio nos relacionamentos que a gente tem com todos os stakeholders é o que garante a plenidade da empresa. E, no nosso entendimento, o ESG nada mais é do que trabalhar para buscar esse equilíbrio e continuar criando e distribuindo valor. Então, Bianca, prazer em participar. Acho que a minha linha vai muito complementando e dando o olhar do nosso setor. Quando você atua com resíduos, você acaba impactando diretamente aonde você atua. Então, hoje em dia, a nossa atuação social, tanto para dentro da empresa, com os nossos funcionários e a importância que a gente dá aos nossos funcionários e a toda a questão de manutenção e treinamento e focado na qualidade de vida dos nossos funcionários que atuam diretamente na questão de resíduos. Também a gente olha muito a questão da licença social para a gente operar, para a gente estar no local onde a gente está. atuando diretamente ali com as comunidades em projetos de capacitação, de geração de renda, de educação ambiental muito forte, que tem muito a ver com o nosso negócio, que é o resíduo. Que é o nosso dia a dia. Então, esse lado social da empresa é algo que vem muito anterior à questão de ser chamado de ESG e que é muito atrelado ao nosso negócio. que emprega, na verdade, milhares de catadores na informalidade e tudo mais. Então, quando a gente entra na Bolsa, trazendo todos esses valores e toda essa necessidade de capacitação e de trazer essas pessoas para a cadeia de valor, isso faz muito parte do nosso ESG. Onde a gente costuma falar que a empresa é ESG na veia, porque faz muito parte do nosso negócio. E eu acho que também a parte da governança é algo que a gente vem se fortalecendo cada vez mais, como o pessoal falou muito bem, dentro das melhores práticas de transparência, toda a questão de comitês de ética, um comitê e um board com pessoas não diretamente ligadas à empresa. Então, de forma que efetivamente a gente consiga ter a ética dentro do negocial e dentro do nosso negócio de maneira muito forte. Uma vez que também o nosso principal cliente costuma ser o público. Então, essa questão de ética, anticorrupção e comitês muito forte internamente é algo que está diretamente atrelado ao nosso negócio e à manutenção do nosso negócio no longo prazo. Perfeito, obrigada. A minha próxima pergunta eu vou direcionar para o Bruno. Bruno, você sentiu durante o processo de Roadshow, pré-IPO, como você sentiu que os investidores avaliaram a questão da sustentabilidade, esse core business que faz parte da AERES? E você acha que essa questão foi chave para o sucesso da operação? Sem dúvida, Bianca. Durante o processo de Roadshow, a gente teve muito contato com fundos estrangeiros, principalmente. A alocação nossa do IPO foi mais da metade, quase dois terços do free float foram para investidor estrangeiro. E praticamente todos eles têm isso muito enraizado. A gente tem bastante facilidade de falar do tema. E a parte que me deixou mais contente nesse processo é que eles simplesmente não eram hipócritas. Eles, de fato, faziam as perguntas relevantes sobre o tema. As preocupações sempre eram genuínas. E eu acho que a gente saiu bem nisso, porque olhando a alocação e olhando os fundos que hoje são nossos sócios, boa parte deles tem um posicionamento muito forte, muito claro, de que só investe em empresa verdadeiramente ESG. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta eu vou direcionar para a Andréia. A Ômega, ela é uma... faz a geração 100% renovável, 100% limpa. E eu queria entender um pouquinho como hoje está distribuída a sua matriz energética, quanto de eólica, solar e hidrelétrica. E aí eu coloco também um desafio aqui sobre novas tecnologias que estão sendo comentadas, principalmente no exterior, na Europa, como a questão do hidrogênio e da biomassa. Você acha que tem possibilidade dessas novas tecnologias chegarem ao Brasil e se consolidarem? E se sim, em qual espaço de tempo? Bom, a Ômega geração, nós temos hoje, próximo de 2 gigawatts, para ser mais exato, só para ser mais exato, é 1,869. Majoritariamente disso é eólico, embora a gente tenha começado como uma empresa de pequenas centrais hidrelétricas. Hoje a gente tem esse total a mais ou menos 83 megawatts em capacidade hídrica, essas pequenas centrais hidrelétricas, 161 megawatts em solar e o restante em eólica. E embora a gente tenha essa concentração, que às vezes o pessoal imagina num primeiro momento, em eólico, vale super destacar que a gente está muito diversificado regionalmente. Então, a gente tem cluster no Nordeste e mesmo sendo a mesma região, eles têm impactos dos efeitos climáticos muito diferentes. Então, o vento que a gente tem na região do Delta, que é Piauí e Maranhão, ele não é igual ao vento que a gente tem na região de Assuruá, na Bahia, ou de Ventos da Bahia, que obviamente é da Bahia, e muito menos o vento que a gente tem na nova região que a gente criou no fim do ano passado, que é a região de Chuí, que hoje é o nosso maior cluster. Então, a gente está muito diversificado regionalmente. Isso é muito mais importante do que estar diversificado em fonte. Então, é algo que a gente olha bastante para futuro crescimento e todo o crescimento que a gente já fez, como que cada aquisição, como cada projeto se comporta dentro do nosso portfólio. Falando em novas tecnologias, eu acho que não somente as que você mencionou, Bianca, mas o que a gente tem visto é uma redução drástica no custo para instalar, para você ter uma implantação de parques de energia renovável. Isso, consequentemente, tem se traduzido em renovável hoje ser a fonte mais barata. Você não tem por que questionar por que o próximo passo, expansões da matriz energética brasileira não serem renováveis. A tecnologia dentro das fontes solar e eólica, principalmente, evoluiu demais nos últimos anos e vai continuar evoluindo. Então, embora hoje já sejam as fontes mais baratas no mundo inteiro, já é uma realidade, a gente fala muito em domínio irreversível das fontes renováveis, acho que isso ainda tende a acontecer. Só você ver, e o Bruno pode falar isso melhor do que eu, sobre o tamanho das pás, o tamanho dos aerogeradores que a gente está vendo, a eficiência dos painéis solares. Mas não só isso, acho que também hidrogênio, o hidrogênio verde, que está tão sendo falado agora, sem dúvida nenhuma, a gente tem um caminho aqui no Brasil para ser protagonista nisso, hidrogênio vindo aí de fontes renováveis. Acho que ainda demora um pouquinho, difícil falar, por todas as mudanças que a gente tem em tecnologia, qual que é o espaço para isso, a gente já está vendo alguns desenvolvimentos aqui, polos sendo criados no Brasil mesmo, de hidrogênio. Somos entusiastas do tema, como tudo que vem aí de fontes renováveis, que podem ajudar o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, diria que é necessário virar. A gente tem agora essa mudança irreversível para as fontes renováveis, e espero que seja longo. Ótimo, obrigada. Alexandre, em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entre diversas metas, tinha como acabar com os lixões. Ano passado, saiu o Panorama 2020 de resíduos sólidos, e que mostrou que a gente ainda tem 40% do lixo, dos resíduos sólidos descartáveis, ainda não são tratados da forma correta. Isso é claramente uma estratégia que a Horizon deve perseguir, e como é que ela pode não só usar isso como estratégia de negócio, mas ajudar a solucionar esse problema, que é um problema social, ambiental e sanitário? Perfeito. A Horizon tem uma estratégia de enxergar o aterro sanitário como seu posto de petróleo, onde a gente extrai gás para gerar energia ou para produzir combustível, a gente usa o resíduo como fonte de matéria-prima reciclada, para separar materiais para uso e beneficiamento e uso para reciclagem, ou para produção de combustíveis alternativos, e também outras tecnologias para tratamento de orgânico, que a gente vem estudando e tudo mais. O que a gente enxerga é hoje, nós temos aproximadamente 10% do mercado, desses 60% aí que hoje é destinado a locais adequados, a terro sanitário em sua grande maioria. Então, a gente enxerga um misto. Uma coisa é efetivamente se verticalizar dentro da parte que é hoje destinada já a local adequado, ou seja, valorizar melhor os resíduos que chegam aos aterro sanitários, porque a gente ainda produz e usa muito pouco biogás de forma geral no Brasil, da mesma forma que recupera muito pouco matéria-prima para reciclagem e tudo mais. E também a gente enxerga que isso é a forma de se viabilizar de maneira mais rápida aterros sanitários e a destinação correta para locais mais amplos, para regiões não bem atendidas. E que daí também vai de encontro com o novo marco de saneamento, que cada vez mais a gente vê os órgãos reguladores, e agora a gente tem uma agência reguladora para a área de resíduos, que é a ANA e tudo mais, exatamente com a estruturação financeira da destinação de resíduos. Antes isso era muito vinculado às receitas recorrentes dos municípios. E hoje, cada vez mais, se fala de taxa ou tarifa para o serviço público de tratamento e destinação de resíduos, enxergando finalmente resíduos como saneamento, algo que foi instituído pela 11.445 há mais de uma década atrás, que é a primeira lei de saneamento, onde já se colocava resíduo como saneamento, mas ele nunca foi enxergado como saneamento. Então, a gente enxerga que exatamente essas mudanças de marcos legais, essa evolução do marco legal, e hoje a gente tendo em termos de regulamentação do setor cada vez mais firme, vai possibilitar cada vez mais o alcance da ampliação do nosso setor para esses 40% aí que hoje ainda não destinam de forma correta os resíduos. Lembrando que hoje também a gente tem 40%, mas isso representa mais de 3 mil municípios. Então, se você for ver, é mais de 60% dos municípios, porque o problema ainda está concentrado nos pequenos municípios, onde eles têm problemas de arrecadação, existe problema de capacitação técnica dos municípios. Então, a gente vê exatamente uma sequência, desde que vem aí, desde, na verdade, da primeira lei de saneamento da 11.445, depois com a política nacional de resíduos, depois com uma série de outras melhorias que teve no meio do tempo e agora com o novo marco legal do saneamento, a evolução necessária para que a gente tenha aí uma estrutura eficiente para que o problema nacional possa ser resolvido. A gente não tem mais grandes centros urbanos atualmente, com pouquíssimas exceções, hoje já destinam seus resíduos de forma adequada e, hoje em dia, o grande desafio aí é a descentralização e mesmo a inovação tecnológica para o setor. Perfeito. Bruno, como a AER está se posicionando quanto à indicação do fim do subsídio a projetos de energia renovável, que poderia acontecer em 2022? Na sua opinião, essa medida pode diminuir o interesse de investidores por fontes renováveis? Bianca, eu acho que a Andrea pode até comentar melhor aqui sobre isso, mas, no meu entendimento, o maior impacto que isso causa é uma antecipação de demanda, é uma correria para aproveitar o final do subsídio. Em termos de competitividade, obviamente, eólica e solar são as fontes mais competitivas que a gente tem na matriz hoje, eólica na liderança, e a gente entende que isso vai continuar com ou sem subsídio. E a gente não está olhando tanto para um cenário de curtíssimo prazo. Então, eu acho que, sendo mais objetivo, o único impacto de redução de subsídio é basicamente uma antecipação de demanda, uma volatilidade de curto prazo, mas a gente confia bastante numa capacidade que o Brasil tem de instalar um volume significativo de eólica ao longo da próxima década. A gente está falando algo entre 3 e 4 gigawatts por ano. Eu acho que isso é totalmente possível e a gente vai trabalhar para suportar esse volume de instalações. Entendi. Eu volto para a Andréa, puxando esse gancho, e aí eu vou adicionar também uma pergunta a tudo isso que eu perguntei, mas também se o fim do subsídio poderia impactar no ciclo de aquisições que vocês vêm fazendo. Eu levantei a mão aqui, que esse é um assunto que nos interessa bastante, e acho que ele vai no cerne aí do SG. quando a gente fala da questão de amplitude do tema e que todos precisam ganhar, quando a gente vê o custo que hoje a gente consegue com as contas renováveis, é a fonte mais barata, solar ou eólica, não há qualquer necessidade para subsídio para essas fontes. A gente aqui na Ômega, a gente já vem falando disso há alguns anos, então não vemos qualquer impacto para o setor, algo que poderia, que foi pensado no início das renováveis aqui no Brasil, nos primeiros leilões, até a Proinfia, que é um preço diferenciado, mas hoje isso não é necessário. Sem subsídio, as renováveis continuarão sendo as fontes mais baratas mesmo. Então, quando você pega projeções de crescimento do setor, a maioria das fontes vão falar que é pelo menos 70% do crescimento da matriz energética no Brasil vai ser renovável. Aqui na Ômega, a gente não tem por que acreditar que não possa ser 100%. A gente tem absoluta confiança que o setor pode crescer só em renováveis mesmo. E não tem qualquer impacto também na aquisição de ativos. Se você antes modelava com esse desconto, você vai passar a não modelar. A gente já faz essa consideração na renovação das autorizações dos parques depois do primeiro prazo, e isso já é uma realidade. Então, não há qualquer impacto na nossa ambição do quanto a gente quer crescer, e muito menos no desenvolvimento do setor de renováveis aqui no Brasil. Perfeito, obrigada. Eu volto pro Bruno, uma questão bem recente, inclusive. A exportação, no caso da AERIS, é bem relevante no total de vendas da companhia. E, em paralelo, a gente tem cada vez mais países tentando, em busca de descarbonizar a sua economia. Hoje, inclusive, na cúpula do clima, a gente viu algumas ambições aí bem altas por parte de alguns países. A minha pergunta é, como é que vocês vislumbram o médio e longo prazo em questão de exportação para esses países que estão se comprometendo a ter uma matriz mais limpa? E se existe alguma possibilidade de abrir novas fábricas, novas indústrias e alguns outros lugares do mundo para diversificar a localização? Perfeito, Bianca. A gente exportou, em 2019, 70% do volume produzido e, em 2020, esse número caiu para 30%, mas foi igual ao volume nominal de 2019. Então, basicamente, a gente cresceu muito para o mercado local de 19 para 20. A gente é bastante competitivo para exportar. Os nossos clientes reconhecem isso. A AERIS hoje tem cinco clientes e todos os contratos que a gente tem com esses clientes são contratos de longo prazo. Eles preveem entregas tanto para o Brasil quanto para a exportação. O mercado que a gente mais entrega hoje de exportação é Estados Unidos, mas a gente tem também o volume de entregas importante para a Austrália, para a Chile, para a Espanha, a Índia. Então, a gente continua entregando para diversos países e isso é uma definição dos nossos clientes. Então, a gente basicamente produz a demanda do cliente e ele define o destino final para isso. Eu esqueci a segunda parte da sua pergunta, desculpa. Se existe a possibilidade de abrir novas plantas em outras localidades. A gente tem como, acho que o maior valor da AERIS hoje é a capacidade de engajar um volume grande de pessoas. Então, a gente captura muito benefício por ter grande escala, por produzir lá no Ceará com um volume grande de gente, por compartilhar lições aprendidas numa velocidade muito boa. Então, a única situação que a AERIS abriria plantas fora do Brasil seria convite de algum cliente para algum mercado que tivesse alguma restrição, porque para todas as vezes que a gente desenvolveu um plano de negócios considerando um projeto Greenfield fora do Brasil, era mais barato para o cliente que a gente continuasse entregando via Brasil por conta dos riscos de um projeto Greenfield e do risco de conseguir exportar a cultura organizacional que a gente tem. Isso é muito valioso para a gente. Então, normalmente, a conta para o cliente é mais vantajosa capturando passos fabricados no Brasil. A gente está muito próximo ao porto do P100, então a gente consegue um custo logístico muito vantajoso para o cliente e consegue fazer PAH chegar a qualquer porto do mundo por um custo muito competitivo. Legal, ótimo. Alexandre, agora que a gente está falando de geração de energias alternativas, se você pudesse explicar um pouquinho do produto que está sendo levantado pela Horizon, de transformar lixo urbano em energia, acho que seria muito rico aqui para todo mundo. Perfeito. A Horizon, ela transforma, reside em energia de duas formas principais. Uma é através da captação do biogás dos ateus sanitários, onde, através do uso de motogeradores, se gera energia. É importante entender que hoje é uma energia 100% incentivada e diferente da eólica solar, que se torna cada vez mais competitiva. É uma energia que hoje, sem os grandes incentivos, faz a gente rever um pouco a estratégia, olhando muito o biometano como uma saída para a substituição de gás natural e até mesmo do diesel em frotas, como uma alternativa ao GNV, que tem que ser mostrada uma excelente alternativa. Então, e a outra rota é a rota que mundialmente é conhecida como waste to energy, que, na verdade, é uma termoelétrica onde a gente tem o projeto de Barueri. Então, a gente sempre estuda as duas rotas tecnológicas, cada uma adequada à realidade local, à quantidade de resíduos, se existe área propícia para a construção de um aterro ou se as áreas são escassas. O waste to energy é uma tecnologia que existe mundialmente, são milhares de plantas, principalmente na Europa. Então, a Horizon, ela é uma das primeiras que trouxe esse tipo de tecnologia para o Brasil. na verdade, é a primeira, onde a gente assinou o contrato de concessão de Barueri para a implantação de uma unidade dessas para a geração de energia aqui na região metropolitana de São Paulo, que é exatamente o tipo de região que a gente entende aonde o waste to energy é muito eficaz, que traz uma solução para a destinação de resíduos, aonde aterros sanitários cada vez são mais escassos e mais difíceis de serem plantados, aonde a questão fundiária e de terras a fazer cada vez também mais escasso e mais caro, e aonde também você tem o centro consumidor, você tem o centro de carga, então, você consegue entregar energia estável, é interessante também porque tem uma disponibilidade muito grande, muito próximo do centro consumidor. Então, a energia elétrica faz parte da estratégia da Horizon para a valorização dos resíduos onde ela tem acesso. Acho que é uma das nossas linhas de negócio e que a gente mais acredita. Enxergando também a energia como uma forma um pouco mais ampla, não só a energia elétrica, mas também como biometano e energia para outros usos. Perfeito, obrigada. Eu vou voltar para a Andréia. A Ômega, ela fez, enfim, é um expoente quando a questão é debenture verde, vocês já lançaram três no mercado e também para deixar todo mundo na mesma página, debenture verde é quando faz a emissão e os recursos levantados por esse ativo tem um carimbo de que vai para algum projeto com impacto ambiental positivo. A Ômega, ela fez três já, duas em 2017 e uma agora no primeiro trimestre de 2021. Eu queria escutar um pouquinho de você, como você entendeu que o mercado reagiu a essas emissões? Depois de todo esse tempo, depois de todos esses anos com a discussão sobre SGE e sustentabilidade mais acalorada, você sentiu que teve uma vontade maior dos investidores em ter esse tipo de ativo no seu portfólio? Pequena correção, é a quarta, a gente fez uma no ano passado também, mas essa desse ano que a gente liquidou agora em meados de março foi a maior, nós emitimos 1,5 bilhões em debêntures verde e eu gostaria de falar que o mesmo movimento que a gente está vendo dos investidores de ações no lado de renda variável, a gente vê também do lado de dívida, mas eu sinto isso um pouco mais distante, eu acho que tem melhorado, como você falou, a gente fez a primeira debênture verde lá em 2017, eu acho que a gente tem visto um interesse maior, mas eu acho que não ainda no nível visto do lado dos investidores de renda variável, eu acho que é uma tendência novamente reversível, eu acho que tem que ser e tem que ser feito com muita clareza, a gente aqui na Ômega é afrontamente contra tudo que tem aquele impacto de greenwashing também, então a ideia é fazer uma debênture verde, que efetivamente a gente tem todo o racional, toda a estrutura para ter esse certificado, então acho que é algo que veio para ficar sim, mas eu imagino isso se tornando cada vez mais forte até determinados momentos que os investidores de dívida também vão se recusar a investir numa empresa que não seja efetivamente certificada pelo verde e possam reconhecer também se é genuíno ou se está sendo feito simplesmente para atração, eu acho que você precisa realmente ter isso incorporado em todas as suas atitudes em todo o seu dia a dia e não só na hora que você vai emitir uma dívida perfeito Bruno eu vou voltar para você no seguinte sentido a Eris por mais que o produto dela tenha um DNA muito forte de sustentabilidade você vai ajudar a gerar energia limpa vocês ainda são uma indústria e tem um impacto na geração do seu produto como vocês tentam mitigar esses impactos tanto do lado ambiental na gestão de resíduos de água etc quanto no social e aí eu queria também direcionar um pouco da pergunta para o ano passado porque quer dizer ano passado e esse ano porque a gente está em pandemia você tem funcionários como é que vocês também mitigaram esse risco para os seus funcionários para os seus colaboradores perfeito Bianca esse momento de pandemia ele é muito difícil obviamente a gente implementou todas as ações possíveis para garantir distanciamento então a gente implementou o teletrabalho praticamente as viagens a gente vem fazendo muita reunião por zoom por qualquer plataforma então o esforço é grande para a gente conter a evolução da pandemia e o cuidado eu acho que cuidado para as pessoas cada um tem uma cada um vive numa comunidade cada um tem um ambiente social que está inserido a gente tem que olhar com cuidado sempre para isso ao longo dos últimos anos a gente vem investindo muito em educação nas comunidades que os nossos funcionários moram é uma grande carência na região e a gente vê que isso é o maior valor de todos a gente fica muito feliz quando a gente vê um funcionário falar que o filho dele apresentou um projeto eólico na feira de ciências da escola a gente entende que o nosso impacto está começando a fazer bastante sentido o começo da sua pergunta eu perdi de novo desculpa não é que tanto a parte do social quanto a parte de resíduos tratamento de água sendo indústria é natural que a gente tenha um consumo de insumos a gente consuma energia elétrica a gente consuma água o nosso processo ele é muito pouco dependente do consumo de água o que é muito bom dado que a gente está no estado do Ceará temos energia elétrica a gente garante consumo 100% renovável é um processo intensivo em consumo de energia elétrica porque todos os prédios são climatizados para garantir o processo produtivo quando a gente fala de resíduos a gente vem vem produzindo hoje vem comprando por volta de 5 mil toneladas mês de insumos e pouco mais de 20% disso vira resíduo a gente não consegue não é um processo de montagem é um processo de fabricação então nesse processo a gente tem materiais que participam do processo mas que não compõem o produto final a gente tem materiais de embalagem a gente tem algumas etapas do processo que a gente gera cortes retalhos rebarbas e a destinação desse resíduo é muito crítica para a gente a gente trata isso de fato como um processo produtivo que merece uma gestão importante então toda a parte de separação dos resíduos já no chão de fábrica destinação para uma área onde a gente processa esses resíduos parte deles são reciclados uma parte cada vez menor a gente envia para aterro e existem metas de redução disso e uma outra parte dos resíduos aqueles que a gente não consegue reciclar a gente tem conseguido enviar para coprocessamento em fornos e cementeiras então a gente trabalha nesse ciclo para ter um impacto muito baixo como tem resíduos plásticos no processo a queima em fornos de cimenteiras é o processo mais adequado para a gente tratar os gases resultantes dessa queima e ainda serve de matéria-prima para a fabricação de cimento então a gente entende que a gente está evoluindo nisso as metas vêm sendo atingidas e a gente está apertando cada vez mais para que esse time que trata do assunto procure soluções criativas para destinar nosso resíduo cada vez mais para reciclagem e aí no segundo momento intensificar o coprocessamento para que a gente chegue até aterro zero que é a nossa meta final perfeito vou para a última pergunta antes da pergunta da audiência eu vou direcionar de novo para a Andrea que quando a gente olha para locais com maior concentração de recursos renováveis são também lugares que tem normalmente um IDH mais baixo como a Ômega consegue conciliar o desenvolvimento da região e da comunidade que vive ali com a geração de energia ótimo ponto Bianca e é um fato triste mesmo que a gente precisa endereçar a gente como empresas que pode potencializar algumas iniciativas nesse sentido e aqui na Ômega a gente sempre focou bastante em fomentar e impulsionar as economias por meio de aumento de renda e apoio à educação então o que que significa isso nós temos centros de educação a gente já tem no Piauí já temos no Maranhão vamos construir agora nesse ano na Bahia temos projeto para a Sul que é uma região que a gente entrou novamente fazer também e levar reforço escolar para as crianças que estão em idade mas também educação para adultos para terceira idade então a gente tem aí uma gama de cursos para conseguir melhorar o desenvolvimento a vida dessas pessoas empoderá-las e também poder aumentar a renda delas então conseguir que elas se desenvolvam e achem formas de trabalhar que na Ômega a gente é coempreendedor a gente tem muito esse sentimento então a gente quer levar isso também para as comunidades locais então vamos ensinar as artesãs da região do Piauí lá onde a gente está em Ilha Grande em Parnaíba a como poder comercializar melhor o trabalho tão bonito que elas fazem então se organizar a mesma coisa com os pescadores na Bahia a gente tem fizemos aí reunimos a associação para mandioca não só o cultivo mas também conseguir agregar valor a produção dessas comunidades então é sempre muito focado nesses dois nesses dois nesses dois principais pontos educação e geração de renda acho que com isso a gente consegue transformar as comunidades locais e como o Bruno falou é uma felicidade imensa quando a gente recebe cartas dos estudantes recebe vídeos deles falando inglês tendo ido melhor numa prova da escola é algo assim que completa o nosso dia realmente faz a diferença e a gente leva o tema de sustentabilidade para essas localizações quando todo mundo ganha é quando a gente realmente pode estar satisfeito ótimo muito obrigada agora a gente vai chamar a pergunta da audiência certo olá Gustavo olá Rafael tudo bem pode ir lá Gustavo bom boa noite pessoal Bianca Alexandre Bruno André Gustavo aqui falando muito obrigado pela oportunidade de participar do painel antes de fazer alguma pergunta aqui eu também queria parabenizar a Genial eu acho muito legal essa oportunidade que vocês estão dando de aproximar o investidor de grandes profissionais de gestores analistas enfim está sendo uma aula para a gente mas vamos lá para a pergunta vocês acreditam que hoje o conceito dia a dia ele já é entendido já é compreendido pelo investidor tanto individual tanto o institucional e se não o que você acha que falta para ter esse contato com o público para eles terem mais conhecimento sobre esse conceito obrigado André se quiser começar eu acho que tem sido uma tendência a gente não é tão novinha na bolsa a gente veio a gente abriu capital em julho de 17 desde lá fizemos outras três ofertas e a gente tem visto esse interesse muito mais dos investidores tanto institucional quanto pessoa física a gente recebe bastante e-mail questionando querendo entender mais e o trabalho que a gente tem feito aqui de deixar mais claro as iniciativas porque esse tema é tão importante não é só o lado da energia renovável que é a nossa atividade principal mas tem que olhar também o lado social das comunidades do nosso time mesmo ter um time diversificado que queira excelência também para atingir os melhores resultados para os nossos stakeholders que tenha governança que tenha transparência a gente tem feito um trabalho grande não só nos nossos relatórios trimestrais mas todas as nossas comunicações em especial no relatório de sustentabilidade a gente teve uma mudança grande no ano passado na forma como a gente fez o nosso relatório anual de sustentabilidade esse ano espero trazer ainda mais novidades né para facilitar o entendimento do tema para todos os investidores para conseguir que ele já já tenha esse tema mais digerido né embora todas as informações tudo que a gente faça já estão né disponíveis às vezes é difícil você localizar às vezes é um pouco mais difícil você achar exatamente onde está no formulário de referência então a gente quer trazer esse tema de uma maneira mais fácil para todo mundo seja o investidor institucional seja o investidor pessoa física então a gente quer facilitar isso no nosso no nosso website né a gente já já vem seguindo aí o framework do GRI no relatório que a gente fez ano passado esse ano a gente quer seguir SASB quer fazer relato integrado e realmente trazendo uma linguagem muito fácil para o investidor né o nosso trabalho hoje muito grande na frente SG né a gente tem toda uma uma equipe trabalhando nisso de diferentes áreas né SG é super amplo então é jurídico é ambiental é turma de gestão de pessoas tem aí diferentes interfaces entre a gente o trabalho que seria difícil de fazer as iniciativas SG a gente já faz né como eu mencionei no início a gente é uma uma companhia aí SG desde o D0 mas agora é traduzir isso para o investidor facilitar né deixar isso mais tangível mais fácil tá esse tem sido nosso grande esforço mesmo para que seja uma realidade né para que não fique só na tendência que não fique só no no discurso que o investidor tá olhando mas não consegue achar não sabe exatamente o que que é então a gente tem o maior prazer em responder esse tipo de questão muitas vezes a gente recebe questionários dos investidores a gente ajuda também a preencher né para ele não precisar ficar procurando a gente fala onde é que está cada informação mas cabe a nós realmente ajudar né e tornar esse tema a realidade que tem que ser para que a gente faça a diferença e isso se torna se torne rotina para quem está avaliando uma empresa né não deveria ser analisei a empresa do lado financeiro operacional agora eu vou analisar o tema SG tem que ser conjunto né uma empresa tem que ter o SG todas as suas todas as suas métricas sejam elas operacionais ou financeiras para ser uma empresa efetivamente sustentável perfeito Bruno Alexandre se quiserem complementar também deixo à vontade é complementando eu concordo muito com a Andrea que a gente tem muitas vezes de facilitar o caminho eu acho que aqui a Horizon é a mais nova a gente ainda não fez o nosso primeiro relatório de sustentabilidade estou realmente exatamente trabalhando nisso né para trazer essa essa transparência toda sobre o que é o nosso SG e demonstrar o nosso de maneira clara né porque eu acredito que o nosso negócio acaba não sendo muito óbvio para grande parte dos investidores né os investidores muitas vezes eles não têm a visão completa do que é a cadeia de valor de resíduos o que dá para se fazer com resíduo essa visão de resíduo como matéria-prima né como começo de um processo e que vai se desdobrar em energia e materiais recicláveis combustível para coprocessamento o Bruno falou de coprocessamento é uma das grandes vertentes do uso de resíduos no país e até internacionalmente né então acho que também trazer transparência para o que é o nosso SG e o que é como que a empresa atua e também daí indo além do E né porque quando a gente fala de Horizon a gente fala do negócio da Horizon nosso negócio é meio ambiente ele é o E então ele ele é ali a parte óbvia do nosso do nosso repórter e daí é mesmo explicar como que a gente atua pelo lado social interno e externo né eu acho que esses dois focos é muito importante serem dados que vai desde a diversidade de funcionários até mesmo a relação com as comunidades que estão ao nosso redor e a parte muito forte da governança né então trazer tudo isso e trazer esse conhecimento para o investidor sobre o que é o SG dentro da empresa né e como funciona é muito importante porque eu acho que o SG ainda tem uma questão de moda né e quando você olha de e não uma visão totalmente completa né porque principalmente quando você fala de resíduo aonde a pergunta que eu mais respondo é ah então vocês são uma empresa de reciclagem não sou muito mais que isso e reciclagem é muito mais do que catação é muito mais do que catador é muito mais do que uma série de uma visões estereotipadas que existem sobre o assunto que você realmente tem que tem que construir a visão completa e real do que é o negócio né eu não tenho muito o que acrescentar sobre a fala da André e do Alexandre a Elis ela vem publicando relatório de sustentabilidade já há alguns anos mesmo antes de abrir capital a gente está passando por uma reformulação esse ano a gente está refazendo matriz de materialidade também porque a gente abriu capital e agora a gente passa a ter um stakeholder novo né o investidor minoritário que a gente não tinha no passado ele passa a compor nossa base de stakeholders é indispensável ouvi-los nossa base de varejo né tem quase 90 mil acionistas então a gente tem que o nosso RI tem bastante trabalho em ler todos os e-mails em retornar para todos os acionistas além do do forte engajamento que a gente promove dentro da empresa né com os nossos funcionários a gente sempre também prezou muito pela transparência né eu acho que a gente continua fortalecendo esse ponto agora por um público dado que a Elis ficou muito mais exposta do que ela sempre foi agora por um público muito mais amplo do que no passado perfeito muito obrigada Rafael a gente estourou o tempo então não vou poder te dar a palavra mas queria agradecer a vocês dois agradecer muito a vocês três Alexandre André e Bruno foi um prazer conversar espero que a gente possa conversar outras vezes no futuro e uma ótima noite para vocês tchau tchau boa noite obrigado boa noite bom pessoal acabou o painel por aqui eu volto a palavra para Denise para fazer o fechamento do evento Música 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 Música